A CERIMÓNIA DE ASSINATURA 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 Da Câmara Municipal às comemorações do Centenário Na dimensão cultural conforme foi evidente no último fim de semana Ao apoio concedido juntámos muitas centenas de horas de trabalho voluntário Dos diretores do TSU e de amigos para realizar a nossa missão social Grátis e disponíveis para continuar esta venturosa cooperação Como referimos, esteve também presente nesta assinatura dos contratos de programa O coordenador do Plano Nacional de Ética do Desporto O Instituto Português da Juventude e do Desporto O José Lima entregou ao município Abrantino a bandeira da ética Que certifica, como referiu na altura, a ética e os valores no desporto E que reconhece assim o papel do município Abrantino Desenvolvido no âmbito da atividade desportiva E felicitar este clube pelo Centenário Fixei que o primeiro verso do vosso hino diz Grupo unido, valente e leal E significa que este clube Que se mantém, julgo que ao longo destes 100 anos Devido, penso eu, em relação a estes valores Que é a unidade que o clube tem, a valentia e também a lealdade E no fundo é isto também que eu queria aqui sublinhar Que o desporto é também, não só uma atividade física É uma atividade social, de bem-estar, de saúde mental, etc Mas também uma promoção de ética e de valores E é isso que nós queremos reconhecer neste programa Que a Câmara promove Além deste programa também, muitas atividades que a Câmara organiza ao longo do ano Em que a ética e o desporto e os valores estão presentes E portanto queria aqui reconhecer esta preocupação que a Câmara tem Em entender o desporto como uma ferramenta educativa É óbvio que toda a gente quer ganhar É óbvio que toda a gente quer, digamos, vencer Mas convém também vencer e convencer com valores E por isso este reconhecimento desta bandeira A este município, a Abrantes É no fundo esse reconhecimento da preocupação que tem Em também fazer do desporto uma escola E nesse sentido nós queremos reconhecer este esforço Com esta bandeira Que é uma certificação de boas práticas Que nós fazemos a clubes, fundamentalmente a clubes Mas também a municípios Mas também a escolas Ou a empresas que promovam a ética desportiva E sei que estão aqui várias coletividades esportivas Eu, digamos, incentivo a essas coletividades Que possam também certificar-se através da bandeira Nós abrimos, digamos, o período de submissão das arquiteturas Em outubro até dezembro E poderão certificar iniciativas, projetos Até a própria entidade Para que realmente nós possamos dar visibilidade Aquilo que de bom se faz Tal como a Câmara, através deste programa Sublinho que este programa Além do pacote financeiro que dá Há também, e essa preocupação queira enaltecê-la Também promove, digamos assim Uma majoração dos projetos a nível da ética desportiva Portanto, é óbvio que vocês não fazem atividades Só com o objetivo, digamos assim De obter alguma quantia financeira Mas, esta preocupação da Câmara Penso que é de sublinhar Há uma majoração para estes programas Que sublinham a dimensão valorativa e ética desportiva Então, muitos parabéns Obrigado Manuel Jorge Valamatos O Sr. Presidente do Município de Abrantes Fez depois um ponto de situação Em relação às verbas cedidas pelo Município Ao Movimento Associativo do Conselho Que, como recordou, só nos últimos quatro anos Já ascendem a 2 milhões e 500 mil euros Bom, primeiro referir que é inegável Que o tecido associativo em Abrantes É a expressão organizada de um dos mais dinâmicos Agentes de transmissão de identidade cultural Social, desportiva do nosso território Hoje, neste lugar tão identitário da nossa vila Quatro dias após a celebração do Centenário do Tramagal Sobora União Renovamos o desejo Para que persigam com as vossas dinâmicas E com a melhoria das vossas instalações e equipamentos Dizer que a pandemia não nos derrotou As nossas associações foram e continuarão a ser decisivas Para garantir o que de melhor o futuro nos reserva Nós, nos últimos quatro anos Contando com este naturalmente Atribuímos cerca de 2 milhões e 500 mil euros Às nossas associações E não é em vão Vou repetir ao professor José Lima 2 milhões e 500 mil euros Não é em vão, pelo contrário Nós consideramos que o nosso tecido associativo Quer desportivo, que é o que está a acontecer neste momento aqui Quer desportivo, quer cultural, quer social São motor da dinâmica De um concelho O nosso concelho tem 714 km² Nós somos do tamanho Costumo dizer isto com alguma frequência Do tamanho da Ilha da Madeira As nossas associações, os nossos clubes Quer no domínio social Quer no domínio cultural Quer no domínio desportivo Fazem esta ligação e conseguem unir os abrantinos E nós precisamos muito E há bocadinho Alguém referiu isto aqui De que de facto este incentivo É uma mola, é um trampolim Foi o presidente do TSU que o disse E é de facto isso Pretendemos mobilizar a nossa comunidade A comunidade a continuar este trabalho tão importante Que fazemos Para as nossas pessoas E para as nossas gentes Quer dizer que este ano Aglutinámos uma nova medida Que é a medida de investimento Distribuímos, apoiámos com 300 mil euros Aquilo que habitualmente Tínhamos vindo a fazer De cerca de meio milhão de euros por ano Mas este ano Fizemos este apoio de 300 mil euros Aquilo que são os equipamentos E as infraestruturas Das nossas associações Percebemos claramente Que precisamos continuar a apoiar mais Porque foram muitas as candidaturas E para aquele volume financeiro Que tínhamos de 300 mil euros Não conseguimos chegar a todo lado É por isso que estamos Inclusivamente a repensar O próprio modelo E a organização Na gestão Destas verbas Relativamente à questão Da bandeira Da ética Do desporto É evidente Que este é um motivo De orgulho e satisfação Receber esta bandeira Associada a um programa De financiamento Às nossas atividades E concretamente Aqui mais à vertente desportiva Mas é uma grande responsabilidade Ter esta bandeira Responsabilizando-nos A todos nós Ao município Mas também Aos nossos clubes E às nossas associações Por isso Faremos tudo Para cumprir Este emblema Esta marca Esta distinção E é isso Vamos continuar A fazer Para terminar Aquilo que desejamos É que os valores Do desporto Aqui Numa ligação Com as questões culturais E as questões sociais Aquilo que pretendemos É que E usando aqui A história do Tramagal Supor União E a impressionante A história do Tramagal Supor União E agora esta responsabilidade Ao nível do Plano Nacional De Ética do Desporto Que estes exemplos Também ilustrem O próximo centenário Com as qualidades decisivas Para a demonstração Do nosso território Para a democratização Do nosso território Para a coesão social E para a melhoria Da qualidade de vida Dos nossos cidadãos É isso que pretendemos É isso que pretendemos